Muito bem, olha pessoal, quero que você marque três amigos aí, porque nós temos aqui presentes que nosso próximo convidado é que vai sortear aqui pra vocês. Hoje nós temos o prazer de receber o grande, sempre vereador, Edson Antônio Albertão. Seja bem-vindo, Albertão. É um prazer, só que não sempre vereador, né? É muito castigo, né? É, muito castigo. Aliás, o ano passado o Eloy falou, você vai ser candidato? Eu falei, não, pelo amor de Deus, poupa. Me poupa disso. Doze anos sofrendo o martírio, já te mandei aquele texto pra dizer, mas não foi o único texto. Mas aquele foi o único fato, de condenações e assim por diante, entendeu? Então eu falei, Eloy, por favor, não faça isso, me perdoe. O Albertão talvez tenha sido o único vereador que tenha conseguido, de uma certa forma, fazer um mandato compartilhado, um mandato realmente com pluralidade. Talvez seja um dos poucos que tenha conseguido, não talvez de forma efetiva, mas chegou mais perto, não, Albertão. Você ouvia muito a assessoria, o grupo... Não, não era mais um mandato coletivo. O mandato era, antes de mais nada, um fruto de uma luta de muita gente. Sim. Então ele tinha que ter a contribuição, o papel e a diretriz tinha que ser citada por muita gente. Isso deveria ser natural, não deveria ser... O problema não é a gente fazer as coisas certas e depois ser elogiado pelo que fez certo. O que ele fez foi obrigação. É a mesma coisa, você pode dizer, com todas as letras, eu fui um vereador que nunca roubou. Sim. Agora, isso é obrigação, pô. Isso não deve ser motivo para ninguém elogiar. Por quê? Porque o natural é ninguém roubar, meu Deus do céu. O natural é a gente não ter essa situação que o cara entra na Câmara com o Fusquinha, sai no outro dia com aqueles carros, sabe? É, conheci um monte. É, tem um monte. Eu conheci um monte de vereador, de todos os partidos, de todos os espectros políticos, entrarem com o Fusquinha e sair com um carrão. Com um carrão, casa. E a qualidade também caiu muito, né, vereador? Desde o tempo que o senhor foi vereador até hoje, eu sinto que a qualidade de parlamentar caiu demais. É, às vezes dizem isso, mas eu não sei, talvez o número é bem maior. Quando eu estava na Câmara, eram 21 vereadores. Hoje são 35, 36, 34. Então é bastante mais gente. Isso fortalece a democracia. Agora, se existe um problema de qualidade, é o povo que tem que analisar. É o povo que tem que perceber. É o povo que tem que dar seu voto de maneira a garantir que haja qualidade na Câmara Municipal. Uma série de projetos são votados contrários ao povo. No entanto, passa um ano e o povo esquece. Simplesmente, como agora está acontecendo com a Proguaru. A Proguaru foi extinta num momento terrível. Ou pelo menos está sendo extinta, ainda não se concretizou a extinção, mas está sendo extinta num momento terrível. Num momento da vida nacional mais traumática. O que está acontecendo com a Proguaru é uma crueldade. É uma infâmia. No entanto, as pessoas que votaram a favor da extinção da Proguaru são candidatos e provavelmente terão bastante votos daqueles que são contra a extinção da Proguaru. Deixa eu cutucar o Alberto com relação à Proguaru. Isso, só para condenar esse raciocínio. Eu estou dizendo isso, não é para condenar, para perseguir. Eu estou tentando ser pedagógico. Meu povo, não dê seu voto para quem é teu inimigo. Descubra quem são teus inimigos e não dê o voto a eles. Oh, por Deus. Desculpa. Não, não, mas aqui você fala o que você quiser mesmo. Mas, Robertão, inicialmente eu sempre falei que a Proguaru era uma ideia muito boa para a administração, ajudaria para caramba. Mas ela sempre foi usada de forma errônea. Eu me lembro que lá atrás ela chegou a ter algumas linhas de ônibus e tal. Tinha várias atividades. Mas de um tempo para cá ela virou um serviço exclusivo da prefeitura e um grande cabine de emprego. E isso não agora. Mas, mas, mas... Mas de um tempo para cá... Só um amigo Roberto Sambé. Não foi desvirtuado. Se o cara que inventasse o carro, tivesse andado em Macharé, atropelado uma criança, isso não deveria significar que o carro era inútil. Mas se continuar andando de Macharé... O que existe, o que existe de fato, é a tentativa de piorar para justificar a privatização. Então você faz um serviço público, aquilo que é deteriorado, não serve aos propósitos reais, tem muitas maracutaias e dificuldades, e aí diz, ó, tem que privatizar. Aí você vai ver quem é que está privatizando. É o prefeito. Quem é que usa como cabine de emprego? O mesmo prefeito. Qual a solução? A solução é você ter uma autogestão na Pro Aguaru. Para mim, a Pro Aguaru tem que ser uma empresa autogestionável. E autogestionada. Por quê? Porque os trabalhadores se reúnem, os trabalhadores deliberam, os trabalhadores fazem suas contratações, os trabalhadores destinam verba, os trabalhadores destinam as operações, os trabalhadores até mesmo demitem colegas que estejam dispostos a não trabalhar, que estejam lá só por estar. Mas que sejam os trabalhadores autogestionando uma empresa social. Porque, veja, Roberto, às vezes eu tenho a impressão que a gente está falando coisas diferentes. Eu nunca iria defender uma empresa que acabe de emprego. Claro que não. Agora, o que nós estamos discutindo é, num momento de pandemia, de uma tragédia mundial, e particularmente de uma tragédia, por conta desses bolsonaros da vida, uma tragédia brasileira, a gente colocar 4.500 famílias. Percebe? Ao desemprego, ao relento. Aí você diz para mim, mas, ô Betão, arruma outro emprego? Não arruma. Não arruma. Porque os trabalhadores da Pro Aguaru, em boa parte, são pessoas de 40, 50 anos de idade, que fizeram concurso, passaram, estão lá trabalhando, e se sustentando, e levando pão para casa, e levando leite para os barroquinhos, e essa gente é que está sendo ameaçada. Porque os grandalhões, que estão lá ocupando cargo na Pro Aguaru, os tubarões, esses aí vão ser empregados em outros lugares. Vão ser, o mesmo cara que acabou com o SAI, é destinado agora a acabar com a Pro Aguaru. Eu não acredito que o povo guarulense acende esse tipo de coisa. Eu não acredito mesmo. A generosidade da nossa gente é muito maior do que a perversidade dos governantes. Só que a gente teria que fazer um referendo. E veja, Roberto Samuel, foi proposto o referendo, foi assinado por 14 mil e tantas pessoas, mais do que 1% previsto na lei, só que parece que existe um colunio. As elites são perversas, cruéis e se juntam para fazer maldade o tempo todo e não querem fazer o referendo. O TRE está amarrando até agora. E está escrito na lei orgânica do município, no seu artigo 36, que toda lei, se tiver 1% dos eleitores pedindo, deve ser submetido a um referendo. Por Deus, por que não fazem o referendo? Vamos sondar a generosidade do nosso povo. Vamos saber realmente se o povo quer a extinção da prova aru com os argumentos que se usa por aí de que é capítulo emprego, que é isso, que é aquilo outro. Olha, Roberto Samuel, eu estou angustiado ultimamente, muito angustiado. Essa questão da prova aru me tem feito sofrer bastante. Eu estou... Aos 65 anos me sinto impotente, me sinto tanto quanto incapaz de lutar com os meus companheiros. Mas eu desejo toda a sorte do mundo a eles, porque eles estão do lado certo, porque eles estão do lado justo. Do correto. Nós estamos vivendo um momento, Roberto Samuel, do bolsonarismo. Aquela história que eu te falei, que eu fui condenado a 150 salários mesmo por ter falado que o Polidora era parceiro do primo Simeonato e todo mundo sabia que era. Todo mundo sabia. Ele está falando de uma questão dos anos 90. É, dos anos 90. Que havia uma empresa chamada Resilar, que era fazer a segurança da prefeitura. Não havia ainda a GCM. E o Albertão percebeu que havia uma certa maquinação, algumas pessoas trabalhando juntos para, digamos, fazer, realizar alguns atos. Não é isso. Os trabalhadores foram simplesmente colocados na rua da miséria. Eles foram nem demitidos. Eles simplesmente não receberam mais nada, nem salário, nem indenização, nem coisa nenhuma. Nem assinamento de desemprego. Luiz Cláudia Maria de Polidoro era advogado da empresa e parceiro de primo Simeonato. Aí, quando eu disse isso em uma entrevista a Pedro Notaro, ele pegou e me processou por dano moral e ganhou. Ganhou 150 mil. 150 mil reais que seria, na época, 150 salários mínimos. Uma condenação que hoje o cara fala o diabo do outro e é condenado a 5 mil reais. Mas, enfim, o judiciário é parte. É parte. E é a parte mais mais é latejante do sofrimento do povo. O judiciário, eu estava vendo o seu amigo advogado, não vai ver, defendo, todos aqueles trabalhadores que defendem a justiça de verdade. Mas eu vou dizer para você, chamar o judiciário brasileiro de justiça é uma tremenda de uma contradição. É um pecado. É um pecado a palavra. Eu queria trazer o Roberto para... Quando você fala isso, às vezes eu fico assim, como é que é uma pessoa ela foi condenada em primeira instância, segunda instância, inclusive até... Não, só põe uma instância. O advogado não... Não, não, eu estou... Ah! Estou falando do Lula. Estou falando do Lula lá, tal, não sei o quê. E depois ele simplesmente, o pessoal fala assim, nós erramos e está tudo bem. Não é estranho? Quer dizer, para uma pessoa se condenar, ela tem que ter feito alguma coisa. No Brasil parece que não, né? Você sabe que o MDST invadiu o tal do apartamento Triplex para ver o que tinha lá. O que eles descobriram? Coisa nenhuma. Não tinha elevador privativo, não tinha cozinha gourmet, não tinha coisa nenhuma. Aí processaram bônus por conta de ter invadido para provar, para mostrar que não havia nada em relação a tudo que estava sendo dito pelo Moro. Parece-me que agora será julgado na ONU, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, a situação do Lula, que teve uma condenação absolutamente sem provas. e absolutamente contraditória em relação ao que realmente aconteceu, o que realmente deveria ter sido apurado. E o pior, tudo isso para levar o Boçal para a presidência. porque o Boçal foi eleito pelo Moro. Pelo Moro e pela quadrilha que organizou o processo contra a Lula. Você não lembra que ele divulgou as denúncias do Palocci nas vésperas da eleição? Sim. Entendeu? Jogou tudo a merda no ventilador. Mas o povo o que escolheu? O povo escolheu. Escolheu só para... 30 segundos e você vai sortear aqui dois presentes. Escolheu porque na verdade não foi dado o direito sério de escolher. Prenderam o principal candidato. Isso não é escolher. Isso é verdade. Isso é submeter o povo a uma situação que obviamente a eleição fraudou-se. Foi uma fraude, foi uma mentira, foi um engoto. Eu tenho que trazer o Bertão mais vezes aqui. Ele vai escolher dois sorteados aqui. O primeiro, a boneca, primeiro, eu peguei dois. Já pegou dois, ele já pegou dois. Então vai ser para o menino e para a menina. A boneca, primeiro, o Bertão, quem ganhou a boneca? Primeiro, menino ou mulher ou homem? É uma menina, a Luciene Santos. Luciene Santos ganhou a boneca. Que bonitinha. Agora o carrinho aqui, quem é que ganhou? O carrinho, vamos ver se eu dou sorte. Se bem que uma menina pode brincar com o carrinho. Pode vir o pai. E a Daniele, e a Daniele ganhou o carrinho. Pode brincar de carrinho. Pode. Não tem essa diferença não. Não tem mais problema. As crianças, elas podem brincar de carrinho. tem uma semana para me retirar. Quero agradecer o pessoal que sempre traz esse presente para nós para sortear para vocês. Albertão, obrigado. Eu prometo trazer você mais vezes aqui. Prometo mesmo. Prometo. Você sabe que o meu mandato já se encerrou há tanto tempo que você é o único que ainda me aceita. Ah, mas somos amigos. Não, claro. E o seu jeito vai ser sempre. E eu queria só pedir ao telespectador um pouquinho de paciência com o meu jeito de falar. Eu não estou nervoso. Eu não estou com raiva. Porque a raiva é filha do medo e mãe da covardia. E eu não sou nem covarde. Não tenho nada a ver com a covardia. Então, eu não estou com raiva de ninguém. A única coisa é que é meu jeito de falar mesmo. Você é mais veemente. É, eu só não gosto de ver 4.500 trabalhadores perderem direito para viver com dignidade.